Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como ativar todos os recursos do Windows. Essa é uma ferramenta muito importante do sistema e para que nós possamos configurá-las, é preciso primeiro ativá-las. Então, hoje eu vou estar ensinando como ativar todas as ferramentas do sistema Windows, perfeito? Primeiramente, a gente precisa saber onde essas ferramentas se encontram. Essas ferramentas se encontram no painel de controle, mas de repente você não tem um atalho do painel de controle criado na sua área de trabalho. Bem, eu vou estar ensinando aqui como criar o atalho do painel de controle para a sua área de trabalho e logo em seguida vamos encontrar as ferramentas e fazer as configurações dela. Vamos lá? Vamos aqui na barra de tarefas que fica no rodapé da sua área de trabalho. Posiciono o ponteiro do mouse sobre a janela do menu iniciar e vamos dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, a gente vem em configurações e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abertas as configurações, a gente vem em personalização e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa janela, a gente vem então em temas e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta essa janela, então a gente vem em configurações e ícones da área de trabalho e vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. aberta essa nova janela, a gente então pode estar escolhendo aqui as ferramentas para aparecer na nossa área de trabalho. Pode marcar computador, arquivos, usuário, rede, lixeira e o que nós estamos procurando é o painel de controle. E aqui está o nosso painel de controle. Basta então dar apenas um clique, se ele tiver desmarcado assim, apenas dá um clique com o botão esquerdo do mouse e ele já estará criado na nossa área de trabalho. Perfeito? Vem aqui nesse quadradinho e marca também essa opção, que é permitir temas, altere ícones da área de trabalho. Feito isso, vem em aplicar e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. E agora pode dar o ok. Feito isso, já está criado o painel de controle na nossa área de trabalho. Agora é criado o painel de controle na nossa área de trabalho, fica fácil achar as ferramentas para configurarmos. Perfeito? Agora vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse e abri-lo. Aberto aqui o nosso painel de controle, vamos encontrar a ferramenta então para a gente estar configurando. Antes porém, pessoal, deixa eu fazer uma mudança aqui. De repente o painel de controle, vocês não esteja com essa aparência que vocês estão vendo aí no meu, mas esteja com essa aparência aqui que eu vou mudar. Com essa aparência, perfeito? E não é essa aparência que a gente vai estar utilizando para configurar as ferramentas. Então, se o seu painel de controle estiver com essa aparência aí, você vem aqui em categorias, nesse Vzinho, dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse e vem em ícones grandes, dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. E deixa o painel de controle com essa aparência. Feito isso, pessoal, vamos achar a ferramenta então para a gente estar configurando. Vem aqui em programas e recursos. E vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre a ferramenta. Aberto programas e recursos, a gente vem então em ativar ou desativar recursos do Windows. E vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abre essa nova janela. Pessoal, antes de maximizar a janela, para a gente abri-la e fazer as configurações, vamos ler um pouquinho aqui. Para ativar um recurso, marque sua caixa de seleção. Para desativar um recurso, desmarque sua caixa de seleção. Uma caixa preenchida, uma caixa preenchida significa que somente parte do recurso está ativada. Perfeito, pessoal. Só na leitura aí já deu para a gente entender bastante coisa. Pessoal, vamos maximizar aqui. Para maximizar, basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o quadradinho. Vamos lá? Ampliada aqui a nossa janela. Pessoal, vocês têm que marcar todos esses quadradinhos aqui, pessoal. Todos. Deixar tudo marcadinho assim, para que todas as ferramentas do sistema Windows estejam ativadas. Perfeito? Eu vou fazer umas demonstrações aqui para vocês entenderem. De repente de vocês, aí não estão todos marcados assim. Se não estão todos marcados, é sinal que existem ferramentas que não estão ativadas no sistema de vocês. Perfeito? Então, nós vamos ensinar como ativar essas ferramentas. Perfeito? Pessoal, eu vou procurar aqui um tópico aqui para mim fazer uma demonstração. Vou escolher esse aqui. Serviços de informações da internet. Perfeito? Vou clicar aqui. Está vendo esse sinalzinho de mais? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Na frente desse sinalzinho de mais. Ou, todo quadradinho que tiver esse sinalzinho de mais, é sinal que existem outras caixas dentro dele. Para a gente abrir, é só dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o x. Aí, ele abre. Percebeu, pessoal? Aqui, vocês observam que tem outro x. Outras cruzinhas, melhor dizendo. Tem outras cruzinhas aqui. Então, vamos escolher uma outra cruzinha aqui para a gente clicar. Vai abrir mais outros quadradinhos. Quer ver? Está vendo? Abriu mais. Vamos desmarcar um deles aqui só para vocês verem o que acontece. Desmarcamos. Vocês perceberam que ficar escurinho? Deixa eu fechar aqui no sinalzinho de menos. Fecha, viu? Deixa eu fechar aqui no sinalzinho de menos. Pessoal, então, toda vez que tiver uma caixinha preta na frente do sinalzinho de mais, é sinal que existem caixinhas que não estão ativadas. Ou seja, existem recursos do Windows que não estão ativados. Eu desmarquei só para fazer demonstrações, porque de repente um de vocês está um pretinho assim. É sinal que exige ferramentas que estão desmarcadas. Então, para marcar, é fazer como nós fizemos anteriormente. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse sobre o x e ele abre. A gente vê aonde está a caixinha preta na frente desse primeiro x aqui. Então, a gente dá um clique. Aqui a gente já encontra a caixa que não está marcada. Então, você vem e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse e já marca. Observe que já fica tudo branquinho de novo. Você vem e fecha e fecha. Pessoal, toda vez que houver uma caixinha preta, vocês podem clicar no mais em até encontrar a caixa que não está marcada. Perfeito? Até ficar dessa forma aqui toda clarinha. Mas, de repente, vamos mostrar outra coisa aqui. Vamos tirar um pouco aqui do zoom. Vamos escolher aqui uma dessas caixinhas aqui que estão sozinhas. Vamos desmarcar elas. Vamos desmarcar ela aqui. Desmarcamos a caixinha. Ela não está na frente do x. Ela não ficou pretinha, sinal que não tem outras caixinhas. Mas, ela está também desmarcada. Está vendo? Para marcá-la, é apenas dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Quando elas estiverem sozinhas, elas não vão ficar pretinhas. Após marcar todas as caixinhas, essa é a aparência que elas têm que estar. Perfeito? Feito isso, então, marcar todas as caixinhas de todas as ferramentas do sistema. Então, você vem em OK e dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Após você dar o OK, o Windows vai baixar as atualizações de ativação de todas as ferramentas do seu sistema Windows. E logo em seguida que acabar de atualizar as ferramentas, ele vai pedir para você reiniciar. Aí reinicia o computador, é rapidinho. E você estará com todas as suas ferramentas do sistema Windows ativadas e prontas para configurar. Perfeito? Pessoal, vamos sair aqui. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostar, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal. Até o próximo e fiquem com Deus.